Boa noite. Quatro pessoas morreram e onze ficaram feridas em um acidente com um micro-ônibus durante a madrugada na BR-324. O coletivo estava com 27 pacientes da cidade de Canarana, no norte do estado, que vinham para tratamento médico aqui em Salvador. O micro-ônibus caiu numa ribanceira e tombou no matagal. Algumas pessoas ficaram presas nas ferragens. Bombeiros começaram o resgate ainda de madrugada. Quatro passageiros morreram, uma criança de dois anos, a mãe e dois homens. Entre os onze feridos, seis ficaram em estado grave. Tentei me procurar onde é que eu estava, como era que estava a situação do ônibus, para me achar uma saída, para tirar o pessoal e a gente sair também. Aí eu percebi que a porta estava assim. Aí foi quando a gente suspendeu a porta e a gente foi e deu socorro ao motorista para ver como é que ele estava. Porque ele estava reclamando de dor nas pernas, né? Que estava preso. Os outros pacientes, teve pessoa que saiu pelo fundo do ônibus, outro saiu por essa porta que a gente abriu. Uns caminhoneiros passaram, ajudaram a retirar, subir a ribanceira. Foi desse jeito. Todos foram socorridos em hospitais públicos de Salvador, Candeias e Feira de Santana. Parte já recebeu alta. Uma das senhoras teve escoriações na perna, nas costas, mas coisas muito simples, né? A gente deixou em observação e logo em seguida, avaliadas por cirurgião e ortopedista, elas foram liberadas. O acidente aconteceu por volta das três da madrugada, na BR-324, em São Sebastião do Passé, região metropolitana de Salvador. 27 pessoas estavam no micro-ônibus, que levava pacientes de Canarana, no norte da Bahia, para tratamento de saúde na capital. Ou seja, a tragédia aconteceu perto do fim da viagem, que dura cerca de sete horas. A causa do acidente ainda está sendo investigada. A principal suspeita da polícia é de que o motorista dormiu ao volante. Passageiros disseram que ele já havia se queixado de cansaço durante a viagem. Viagens longas fazem parte da rotina de moradores de pequenas cidades do interior do estado, que buscam serviço de saúde especializado em outro lugar. É o caso de quem faz tratamento contra câncer, por exemplo. Por causa disso, muitas prefeituras até mantêm casas de apoio em Salvador, como essa, onde ficam pacientes de Canarana. O município declarou luto de três dias. O governo estadual informou que está dando apoio psicológico aos sobreviventes e familiares. Dos 11 feridos que estavam internados nos hospitais em Candeias e Clédio Sandrade e aqui no subúrbio, no HGE, graças a Deus, infelizmente, tem dois internados. Que é Jefferson, que está no Clédio Sandrade, e o motorista que teve a notícia que tinha fraturado as duas pernas, graças a Deus não fraturou. O médico constatou que realmente não teve fratura. Então, a gente tem que agradecer a Deus e pedir a todos para estar orando, para dar um conforto a todos os familiares, principalmente o nosso povo de Canarana.